Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma dica exclusiva que tô vendo agora que da madrugada, acho que do dia 16 para o dia 17, o AliExpress mudou o layout novamente dele e a gente confere uma nova e cujo tema está interligado com o título do vídeo, que cara, é uma coisa que muita gente queria fazer antigamente. Então, finalmente os caras atenderam esse pedido e colocaram isso aqui, que é você poder deletar a compra que tá aqui, ó. Então, por exemplo, já deixei outro link aberto, vou botar logo na prática. Esses dois produtos aqui, ó, que vocês estão vendo, essa pulseira tibetana e esse casaco vermelho, cara. Dois produtos, cara, que foram aquele lance de promoção bizarra de 99%, aí você compra e o vendedor pede pra cancelar depois, que fala que foi um erro de desconto, enfim. O troço tá ali descontado, nunca aconteceu, foi congelado, ambos foram congelados. Esse aqui tá com um pagamento pendente, mas foi congelado, na época eu lembro disso. E o que eu quero fazer? Qual é a parada do vídeo? Clica na lixeirinha, deleto. Só isso. Vai lá pra baixo novamente. Clica também na lixeira, vai receber essa informação aqui, que você pode restaurar ou então deletar permanentemente lá dentro. E vamos ver como é que é lá dentro. Deleted orders. Tá lá, ó, tudo que eu já deletei. Beleza? Aí você pode restaurar ou pode deletar permanentemente, só isso, galera. Então, um videozinho bastante rápido, se gostou deixa seu like. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo do Mazeto, aquele abraço e fui.